Rosa foi para a cidade Maria foi ver o mar Joana passou deitar E eu vou vendo a minha rua A ver passar Dona Amélia morreu A Amadeu desanimou Um dia quis ver o céu Venceu-se com o chapéu E voou Da minha rua eu vejo ao longe O cata vento da sé E o galo gira ao sabor do vento Que vira com a maré Gira pelo próprio pé Contra o tempo que gira o relógio Da torre da sé O gato fugiu da fome O padre deixou-se ficar O café mudou de nome E eu vou vendo a minha rua A ver passar Maria foi ver o mar A mãe disse cautela Não ouviu, quis-se casar Se um dia quiser voltar Vou estar à janela Da minha rua Eu vejo ao longe O cata vento da sé E o galo gira ao sabor do vento Que vira com a maré Gira pelo próprio pé Contra o tempo que gira o relógio Da torre da sé Maria foi ver o mar A mãe disse cautela Não ouviu, quis-se casar Se um dia quiser voltar Vou estar à janela A ver a minha rua A ver passar Obrigado Seguidamente Vou tocar Uma música Que se chama Valsa de um pavão ciumento Eu vi Como ela o trata E pensei para mim Se ela é tão bom Tem boca de pudim Tem voz de santo E modos de pavão Eu sei Que a minha mãe Nunca me fez assim Andei na escola Do princípio ao fim Uns dias ia Outros também não Já dei Por mim às vezes A falar sozinho Troco o bem-fica Por algum carinho Se ela trocar Pela minha paixão Mas já vi Em que ela usa Botas de polimento E aqueles factos A cem por cento Isso diz tudo A cerca de um qualquer Eu sei Como ela dança Com o peito colado Ninguém diz Que tem o pé apertado Se está nos braços Desse Fred Asté Se alguém Pensar que morro Deste desconsolo Eu vou para os alunos Da polo E dou a vida Por essa mulher Perdão Pelo mau jeito Que dei meu rapaz És tão perfeito Tu és quase um as Mas eu guardei Para o fim O melhor tronfo Eu dei A ela Mais do que A minha atenção Abri a porta Do meu coração Ela escolheu Não foi nenhum triunfo Amigo Vais ver Que um dia Vais ser feliz Se tens dói Dá e faz Aquilo que eu fiz Morre por ela E trata Com triunfo Morre por ela Mara Ela Não foi returned Mas eu Ai Amor Obrigado. Eu sei que cheguei tarde Mas tenho uma explicação Não passei na matilha Não provei nem uma jola Até colhi uma flor Para colher tua atenção Eu juro que hoje não Não pus o pé na argola Tenho marcas de batom No casaco azul marinho Hoje foi dia da mãe Passei lá para beijar Mas ela já não vê bem Beijou-me com o larinho Ela perguntou por ti E acabei por me atrasar Apanhei fila na ponte Viste no telejornal Ainda te quis avisar Mas dali não tinha rir O destino às vezes faz partidas de carnaval Vá lá que tem pena de mim Tenho fome e tenho sede Eu sei que cheguei tarde Estou meio morto e com batom Mas deixa-me explicar O que foi essa hora morta Não grites por favor Não faças subir o tom Então tivemos aqui um pequeno problema técnico Mas acho que já está resolvido Dimos desculpa agora Eu quero Marcar um Z dentro do teu decote Ser o teu zorro de espada e capote Para te salvar a beirinha do fim Depois Não volte fácil vestir os calções Acreditar de novo nos papões E adormecer contigo ao pé de mim Eu quero Ser para ti o camisola 10 Ter o Benfica todo nos meus pés Marcar um ponto na tua atenção Se assim Me faltar a festa na tua bancada Eu faço a minha última jogada E marcar um colpo com a minha mão Eu quero Passar contigo De braço Dá-lhe a lua Toda dor Agora regalado A perguntar Como é Que conseguiu Eu puxo Da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos macoa Foi fácil Ela é que pediu Debra-lhe a lua Eu quero passar contigo de braço dado E a rua toda de olho arregalado A perguntar como é que conseguiu Eu puxo da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos magoa Foi fácil, ela é que pediu Eu puxo da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos magoa Foi fácil Ela é que pediu Muito obrigado, obrigado pela vossa simpatia Seguidamente irei tocar um tema Com letra de Vinícius de Moraes Música de Carlos da Maia Que se chama Apelo Apelo à vossa simpatia Meus amores não vão embora Vê a vida como chora Como é triste esta canção Não, eu peço não te ausentes Pois a dor que agora sentes Só se esquece no perdão A minha amada perdoa Pois embora ainda doa A tristeza que eu causei Eu peço não destrua Tantas coisas que são tuas Por um mal que já paguei Minha amada se soubesse Da tristeza que há na prece Que a chorar Que a chorar te faço eu Se soubesse no momento Todo arrependimento Como tudo entristeceu Se soubesse como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Meu amor, tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Meu amor, tu voltarias E de novo cairias A chorar nos braços meus Muito obrigado Atravessei o oceano Sem o teu amor de guia Só o tempo no meu bolso E o vento que me seguia Vensi colinas de lágrimas Desertos de água fria Tempestadas de lembrança Mas tu já não me querias Mas tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Toda a noite eu te perdia Toda a noite eu te perdia Lá dentro no pensamento Virou tudo nostalgia Água, sal e sofrimento Porque tu já não me querias mais Tu 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 não me querias mais Já era agosto Quando acordei na praia Vim chegar à primavera Fiz nova cama de flores Lembrei de todas as cores Cantei baixinho para elas Hoje falo em segredo Nessa paixão me esquecida Para não acordar saudade Para não despertar o medo Depois um amor de verdade Sonha para o resto da vida Mas tu já não me querias mais 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 Atravessei o oceano Sem o teu amor de guia Só o tempo no meu bolso E o vento que me seguia Vem-se colinas de lágrimas Desertos de água fria Tempestades de lembrança Mas tu já não me querias mais 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 Bem, agora vou tocar uma música, vou dedicar uma música ao Chico Buarque que faz os anos, dia 19 de junho, e então vou tocar uma música para ele, com um grande abraço, parabéns, feliz aniversário. Viva Chico Buarque. Viva o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinés, agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz, e pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz, e você era a princesa que eu fiz coroar, e era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo, eu era o seu peão, o seu bicho preferido, sim, me dê a mão, a gente agora já nem tinha medo, no tempo da maldade acho que a gente nem era nascido. Agora era fatal, que o faz de conta terminasse assim, para lá disse quintal, era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar, e agora eu era um louco a perguntar, o que é que a vida vai fazer de mim? Obrigado. E agora? Há pedidos aí? Também não. Já foi. Diz que está mais atento a Mariana. Não se esqueçam, no próximo domingo, às 19 horas também, não é? Vamos ter aqui um concerto do, no mesmo sítio, do Bernardo Couto, sozinho. Eu não sei como é que vai ser, ele está cagado com medo. Mas vai ser bom. Eu, daqui a pouco, hoje vou jantar com ele, vou lhe dar umas dicas, porque ele está habituado sempre a baixar a cabeça e está sempre a olhar para a guitarra, e não olha para o público, não olha para ninguém, nem para os colegas que estão ali em cima do palco com ele. E esta música, olha, aproveito para lhe dedicar, porque ele é de facto um deus na guitarra. És o meu deus na guitarra, maninho. Não sei, não sabe ninguém. Porque canto o vento, neste tomo aguento, de dor e de pranto, neste tormento, todo o sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma, nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, Perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao lua. Foi Deus que me pôs no peito, Um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas. Ai, deu-me esta voz a mim. Se eu canto, não sei o que canto, misto de ventura, saudade, ternura, ou talvez amor. Mas sei que cantando, eu sinto mesmo quando, se tem um desgosto e um pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito, O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta ou roxinou, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera. Ai, deu-me esta voz a mim. E deu-me esta voz a mim. Muito obrigado pela vossa simpatia. Obrigado. Obrigado. Se virar o caldeirão e tirar a água do poço. Matar a sida aos que estão secos do pino do frão, o primeiro é o mais moço. Sei alberdar a branquinha. Sei alberdar a branquinha. As voltas do cabristo. As curvas da ribeirinha, onde os peixes são a pinha, alguns caem no meu cesto. Sei migar a segureira. Casar o peixe e o pão com um cigarro na orelha, enrolado bem de esquelha para depois da refeição. Sei usar o teu chapéu. Se vem a calma de agosto, as taramelas do céu fazem ondas, fazem velho e deixam o mar no rosto. Agora sou da cidade. Para que serve isto onde estou? São coisas da mocidade Que eu recordo com vaidade Para poder ser quem sou São coisas da mocidade Que eu recordo com vaidade Para poder ser quem sou Obrigado 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 O nosso amor chega sempre ao fim Tu velhinha com teu ar ruim Eu velhinho a sair porta fora Mas de manhã algo estranho acontece Tu gaiata vens da catequese E eu gaiata E o gaiato a correr da escola Mesmo evitando tudo se repete Um encontrão A queda e a dor no pé Que o teu sorriso sempre me consola No nosso amor tudo continua No nosso amor tudo continua O primeiro beijo e a luz da lua O casamento e o sol de janeiro Vem a Joana, a Clara e o Martim Vem a Joana, a Clara e o Martim Surge a pituxa, a laica e o bobim E uma ruga espreitar ao espelho Com a artrita, a hérnia e a muleta Tu confundes o nome da neta E eu não sei onde pus o dinheiro O nosso amor chega sempre aqui Ao instante de eu olhar pra ti Com ar de cordeirinho permitindo Mas nem tu lembras bem o que é que eu fiz E eu com isto também me esqueci Mas contigo sinto-me contente Penduro sobretudo no cabide Visto o pijama e junto-me a ti Ando sorriso maigo e atrevidamente Com ar de cordeirinho Com ar de cordeirinho Com ar de cordeirinho Ao teu pé frio encosto no meu quentinho E adormecendo lá digo baixinho Eu vivia tudo novamente Eu vivia tudo novamente E adormecendo lá digo Com ar de cordeirinho Com ar de cordeirinho pelo problema técnico que rapidamente também se resolveu e desejo que nos encontremos todos em breve num teatro, que aí é que é bom aí é que vale a pena, aí é que sabe bem beijos e abraços para todos e mais uma vez muito obrigado vou tocar uma última música que se calhar é não então vá o pica fica porque eu gosto de vos ouvir a cantar o referão e aqui sozinho sinto-me muito triste quando canto o pica do set então vou cantar vou cantar a lambreta, pode ser? ok, obrigado beijos e abraços para todos ah, eu a seguir vou responder umas coisas ok, depois vou responder umas perguntas que vocês fizeram vem dar uma voltinha na minha lambreta e deixa de pensar no tal vilela que tem carro e barco à vela o pai tem e a mãe também que é tão, tão sempre a preceito cá pra mim no meu conceito se é tão, tão, tem, tem, tem tem que ter algum defeito vem dar uma voltinha na minha lambreta vê-se só como é bonita é vaidosa a rodinha mais vistosa deixa um rastro de cometa é baixinha mas depois parece feita para dois sem falar nos etsetras que fazem de nós heróis eu sei que tem um estilo gingão volta e meia vai ao chão quando faz de cavalinho mas depois passa-lhe a dor em direita o guiador e regressa de baixinho para o pé do seu amor vem dar uma voltinha na minha lambreta eu juro que guio devagarinho tu só tens de estar juntinho por razões de segurança e se a estrada nos levar noite fora até ao mar paro na beira da esperança com a luzinha a lumiar e deixa de pensar no tal vilela que tem carro e barco à vela o pai tem a mãe também que é tão, tão, sempre a prozeito cá pra mim no meu conceito se é tão, tão e tem, tem, tem tem que ter algum defeito se é tão, tão e tem, tem, tem tem que ter algum defeito se é tão, tão e tem, tem, tem tem que ter muito defeito com a luzinha a amlunga Legenda Adriana Zanotto